Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposo Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da série que a gente tá refazendo mais uma vez do LEGO Marvel Vingadores pra eu conseguir a platina, meus amigos. Eu quero conseguir a platina do jogo e com isso... Aliás, não era aqui não. Era aqui. E com... Aqui, ó. A gente já conseguiu um troféu que foi na primeira fase, né? Que foi na primeira fase. Então a primeira fase já foi. E assim a gente vai fazer... Conquista aqui o... Aliás, platinar o jogo aqui no PlayStation, né? Muito bem. Aliás, o que que tinha aqui? Opa, peraí. Aqui, arriscado a lista. Ah, atualização de jogo ali do GTA V e Fortnite, né? Raposo gravar o GTA V! Eu tenho que gravar lá no segundo canal pra vocês lá o GTA V. Vamos lá, a gente tem que fazer o que tá marcando ali, que é basicamente libertar o Phil Coulson, né? Vamos acessar esse painel. Aqui eu não lembro tudo exatamente que tem que ser feito não, tá? Conheceu ali que faz parte da Shield. Temos que subir, no caso, com a Maria Hill, porque o Nick Fury não tem habilidades acrobáticas. E ali em cima vai ter que ser com Nick Fury, porque precisa de alguém com habilidades de invisibilidade, camuflagem, chame como quiser. Vamos lá. Subindo. Obrigado. Aqui a gente tem que dar um jeito do Nick Fury subir, senão, né? Ele não vai conseguir ajudar. Pronto. Belezinha. Fez uma escada. Ok, Nick Fury. Já dá pra você subir. Aliás, ele já estava subindo e a Maria Hill desceu. Ele já está camuflado, como vocês podem ver. Então eu já vou aqui usar ele. Aqui acho que tem um puzzlezinho, né? Pro lado, pro lado, pro lado. Beleza, foi. Ok, liberou aqui a garagem e o Phil Coulson. Esse é o problema, senhor. Não sabemos. E o Selvig? O Dr. Selvig, ele é uma onda de energia do Tesseract há quatro horas. A NASA não autorizou o Selvig a fazer os testes. Ele não estava testando. Não estava nem na sala. Foi um evento espontâneo. Aquilo se ligou sozinho? Pois é. Tesseract se ligou sozinho. Deixa eu dar vida aqui ao Nick Fury, né? Porque ele estava ali camuflado, né? Vamos lá. Agora com o Coulson. Eu não lembro exatamente o que a gente tem que fazer. Tem que mexer aqui com o carro. Essa parte aqui eu sempre me confundo quando eu jogo de novo. Esse é o jogo que eu sempre esqueço que tem que ser feito. Eu acho que tem que explodir ali, talvez, hein? Cadê o Phil Coulson? Pronto. A gente começou desbloqueado. Muito bem. Coulson. Aqui eu acho que não vou ter que mexer em nada. Belê. Eu acho que ali na frente tem que explodir uns negócios. Eu acho que ele tem explosivo. Eu acho, tá? É bem achismo mesmo. Vamos ver. Vamos tirar a prova aqui. Ó, tem umas coisas aqui pra explodir. É isso mesmo, ó. Ele tem explosivos. Por isso que a gente precisava dele. Fazer a rampa. Pronto. Tipo, era mais fácil tirar a sujeira que tá no caminho pra vocês passarem. Mas vocês vão preferir pular a sujeira, né? Faz parte. Vamos lá. Agora tem que chegar ali e fazer um reconhecimento, né? Do que que tá faltando no veículo pra gente conseguir pular. Eu só não sei quem é que faz. No caso, eu acho que é a Maria Rio. Ou qualquer um deles, né? Vamos lá. Isso aqui é meio que um outro puzzlezinho, né? Aqui embaixo. Aqui, aqui, aqui. Pronto. Preciso explodir novamente. Fio Coulson. Exploda. Muito bem. Liberou. Acelerou. Vambora. Pronto. Acho que agora vai dar acesso à fase. Ou... Não, não, não. Pera aí. Ainda falta mais uma coisa. Pera aí. Ainda falta mais uma coisa. Eu lembrei que tem que ainda acessar ali alguma coisa com o Nick Fury, ó. E agora... Cadê você, Nick? Tá aqui. Beleza. Troca aqui de personagem. Qualquer um deles tem acesso da shield. Não se exploda. Coulson. Pronto. Pegamos o elevador. Agora, acho que sim, tá certo. Agora vai acessar a fase. Segunda fase, né? Tá. 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 Exatamente. Maria Rio vai dar pra gente um resumo aí das coisas, né? O que posso lhe dizer sobre a sede da missão conjunta pra energia negra? Bem, na verdade ela é ultra secreta, então... Nada. Não posso comentar que estamos estudando uma fonte de força potencialmente ilimitada chamado Tesseract. Não posso comentar que ele recentemente se ativou e tivemos que evacuar a instalação. Não posso contar nada disso. Ela não pode contar nada disso, mas ela tá contando, tá? Tem problema não. Tem problema não. Dá pra confiar um segredo a Maria Rio. Se controlarmos a energia do Tesseract, pode não haver uma distância mínima de segurança. Verifique se os protótipos da fase 2 foram despachados corretamente. Sim, senhor. Conte tudo, doutor. Diretor. Se ela chegar ao nível máximo... Estamos preparados pra isso, doutor. Captando energia do espaço. Não temos a captação. Falta muito para concluir os cálculos. Viu algo que possa ter causado isso? O cubo é uma passagem pro outro lado do espaço, certo? Portas abrem dos dois lados. E lá vem o... O propósito glorioso. E no fim ele teve, né, o propósito glorioso dele. Pelo menos com a série, se você assistiu, né? Ele teve o seu propósito glorioso. Senhor, por favor, largue a lança. Bom... Com o propósito glorioso. Com o propósito glorioso. Essa parte aqui... É basicamente, acho que, deter o Loki, né? Ela vai terminar quando a gente tiver... Basicamente tiver sucumbido aqui a... Essa base da shield, né? Senhor, aqueles agentes não estão parecendo mais tão amistosos. Vamos lá. Temos que explodir coisas. No caso, o Gavigods aqui tem explosivos. Falta mais um aqui. Vamos lá, vamos lá. Exploda. Exploda a coisa, exploda. Exploda os inimigos. Quanto mais coisas explodirem, melhor. Não é isso, não? Pra mim era isso, né? Tudo bem. Então vamos seguir. Ali tá o Loki. Não dá pra chegar perto dele. Cara, eu lembro que tinha alguma coisa pra fazer com esse computador aqui. Aqui tá as peças. Ah, aqui eu não esperei o suficiente pra aparecer as peças, galera. Aqui eu lembrava que tinha alguma coisa com esse computador aqui, ó. Beleza? Agora com o Nick Fury, que é acesso da shield. Por alguma razão... Toda hora ele tá ficando invisível ali. Eu sei que você tem a habilidade de ficar invisível, Nick Fury, né? Não precisa ficar usando o tempo todo, não. Então, o... Uma coisa interessante, né? O Gavinho Arqueiro, ele faz parte da shield. Ele trabalha pra shield nesse momento aí. Acho que ele ainda não é um Vingador, né? Eu acho que não. Não sei. Nesse momento aí ele trabalha pra shield. Trabalha pro Nick Fury. E aí ele não tem acesso da shield, né? Se você tentar aqui, pelo menos... Eu acho que eu já tentei e não consegui. Eu vou tentar aqui se tiver um outro acesso pra ver. Agora precisa derreter aquilo ali, ó. Pra derreter... Não sei se é com o Nick Fury, não. Gavigode? Gavigode! Boa! Tem uma flecha de aquecimento. Essa é boa. Nem lembrava que ele tinha essa habilidade. Uma flecha super aquece ali o metal e consegue derreter, né? Da liberdade. Um mundo livre do quê? Da liberdade. É um mundo livre da liberdade. Aqui coisas pra construir. Vambora. Mais um painel. Esse aqui eu acho que o Gavigode já não consegue mexer porque tem a ver com tecnologia e tudo mais. Mas eu vou ver se ele consegue mexer com o acesso da shield, tá? Esse aqui é com o Nick Fury. Vamos lá. Beleza? Lado, lado e cima. Lado, lado e cima. Ok. Pô, isso aí vai nos dar... Acesso ao outro painel, né? Ali tem que quebrar o vidro com a flecha sônica do... Gavigão arqueiro. Peraí, garotinho. Vamos lá. Quebrou. Vamos ver o que nos espera aqui. Uma alavanca. Puxa a alavanca. Puxou a alavanca. E agora? Sobrecarregou o sistema. Vai explodir aqueles servidores ali atrás do Loki. E o Loki saiu, fugiu mais uma vez, né? Agora foi pro ponto final. Claro que vamos. Cheguei até aqui pra isso. Tá, fica aí no ponto final, Loki. Agora a gente tem que derrotar, acho que é 18... 12, Loki. Eu achava que era 18, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Derrota eles. Na verdade, ele já me derrotou, né? Vambora. Vambora, Gavigodis. Pega o Loki. Pega o Loki. Pega o Loki, amigo. Boa. Foi. E aqui é o último, né? Vai pra cutscene. Você tem coração. Nem comece. Ainda preciso disso. Eu sou o Loki. O Nick Fury se fazendo desentendido. Não tem problemas com o seu povo. Formigas não tem problemas com o portas. Planeja pisar em nós? Senhor, o diretor Fury está muito limpo. Este lugar vai explodir. Então. E o Eric Selvig está ali jogando flores pelo caminho do Loki. Precisamos desses veículos. Bill. Está na escuta. O barco mudou de lado. Eles pegaram o Tesseract. Desligue. Bom, agora a gente vai ter que consertar um veículo para poder perseguir ali o Loki, o Gavião Arqueiro, que foi enfeitiçado ali com o cetro do Loki, né? E o Eric Selvig também. Eu falo enfeitiçado, mas é encantado. Enfim, ele está sendo manipulado, né? Para ficar do lado do Loki. Vamos lá. Vamos ver o que a gente tem que fazer por aqui. Aqui, essa parte, eu também... Eu sei que tem que consertar ali o veículo, mas eu não lembro exatamente a ordem. Aqui está o Stanley, então. Não tem nada a ver. Porque eu não lembro a ordem. Eu acabo esquecendo a ordem que se faz isso aqui. O fogo não vai dar para apagar agora. O fogo provavelmente vai ser acionado com algum mecanismo aí. Essas caixas dá para quebrar? Não dá para quebrar. Então, começa por onde, amigo? Eu não vou entrar ali não. Vai que é um minikit, né? Rapaz, é agora. Ah, espera aí. Espera aí, espera aí. Eu já vi um negócio ali. Já vi um negócio. Espera aí. Ali, ó. Tem um alvo lá em cima. Pronto. Atirou lá no alvo. Beleza. Acho que vai dar para acessar algum painel aqui, alguma coisa. Isso mesmo. Não estou ligando para os inimigos. Proposta aqui é outra coisa. Beleza. Sai fora. Quanto faz ali a leitura? Ok. Agora temos algo. Apagou o fogo. Agora dá para construir o veículo. Boa. Mas eu acho que ainda está faltando uma peça. Pronto. Aqueles... Aquelas caixas que estavam aqui que eu achei que, né? Não ia sair do caminho, mas saiu. Vou aqui nesse painel. Baixo. Lado e lado. Lado. Muito bem. Os inimigos são chatos, galera. É normal. E agora ali naquela sala. Ou não? Não sei. Acho que não. Acho que é aqui mesmo. Será que é o resto do veículo? Acabou? Acabou. Não, mas peraí. Faltou alguma coisa. Ih, rapaz. O que aconteceu? Ih, rapaz. Bugou? Ih, galera. Eu acho que bugou, meu amigo. Foi. Vamos ver se essa porta é mesmo resistente. Foi, foi. É que ele não estava mais trocando de personagem. Estava fazendo mais nada. Eu fiquei achando que o jogo tinha bugado. Vamos lá. Agora a última parte da fase, até onde eu lembro. É a gente fazendo a perseguição aqui. Tem que derrotar esses inimigos ali, né? Tem os minikits que a gente vai tentar evitar pegar. O minikit está mudando de lado ali, cara. Fica aí na sua, minikit. Gente, eu pego você depois, amigo. Eu não quero pegar você agora, não. Vai pra lá. Quase. É igual um comentário que eu já vi nos meus vídeos aí. O maior medo do raposa verde é pegar os minikits, né? Mas é porque eu gosto de fazer a fase 100% depois, galera. Zerada, sem ter pego nada, entendeu? E aí, pra isso, eu preciso que ela continue zerada. Zerada o que eu falo é pegando nada. Vai daqui. Eu não quero te pegar agora, não. Vou te pegar depois. Tem uma outra arma aí, não? Ah, tem uma outra arma aqui, ó. Melhor, melhor. Muito bem. Essa arma aqui é melhor. A outra arma ali estava meio lenta. Ó, Loki. Príncipe de Asgard. Não, como é que é... Como é que é a frase dele? É que ele fala príncipe de Asgard, filho de Odin e não sei o quê. Ele fala um monte de coisa lá. Aliás, o Loki é um personagem muito legal, galera. Ele só tem essa... Mania dele de querer ser rei de alguma coisa, né? E aí, ele acaba se complicando com isso. Pronto. Vai. Mais um. Foi. Outro de trás. Bora. Foi. Muito bem. Agora eu acho que a gente vai virar de costas, né? A visão, né? Isso não me parece, senhor. Agora de costas, não. Falei? Tinha que derrotar mais... Dois desses carros grandes. Dos jipes, né? E três do carro comum. Boa. Um carro comum e um jipe. Vai. Tá desabando tudo. Pronto. Acabou. E acabou a shield também, né? Essa base dela, pelo menos. Eu não sei. Pensando aqui, galera. Tá pensando aqui na destruição ali da base da shield, né? Só com o que restou da energia do Tesseract, porque o Loki tá levando embora. Eu acho que nesse tempo aí dos Vingadores, o primeiro filme e tudo mais, eu acho que as joias do infinito eram muito mais poderosas do que elas se tornariam depois. Uma força hostil. Eu? Muitos homens ainda soterrados. Não sei quantos sobreviventes. Bem-vindo, chamado geral. Quero todos que não estão no resgate atrás daquela mala. Entendido. A partir de agora, estamos em guerra. Então, é... Porque assim... Você vê ali que só o que sobrou da energia do Tesseract já... É... Acabou ali com a base da shield, essa base aí dela, né? E foi só o restinho da energia que sobrou. Só que depois parece que as joias, elas ainda continuam fortes, mas... Não mostra essa... Essa força que elas têm, né? Esse poder que elas têm. Sei lá, não fica tão aparente assim, né? Enfim. Vamos continuar. Beleza, a fase já foi. Até esqueci de ver o nome da fase, mas tudo bem. Vamos continuar a história. Ah, Madame Filva. Acho que a senhorita vai falar. Katia aqui vai cuidar disso. Hã? Precisamos que entre. Tá de brincadeira. Estão trabalhando. Barton foi comprometido. Vou colocá-lo na espera. Pum. Onde está Barton agora? Eu informarei você de tudo quando voltar. Mas antes, você pega o Grandão. Eu presumo que o lugar todo está cercado. Só você e eu? Estou aqui em nome da Shield. Precisamos que entre. E se eu disser não? Isso? Tem energia e potencial para varrer o planeta. O que o Fury quer que eu faça aqui o Angula? Um peixe. Foto dela com Barton. Muito fraco para rastrear-nos. Ninguém conhece radiação gama como você. Só você e eu. É, não tem mais ninguém não. Fica tranquilo. Tony está ali arrumando alguma coisa de... Rabiamento no fundo do mar? Peguei um. Peguei um. Soco. Soco. Pronto para partir daqui. O resto é com você. A Torre Stark está prestes a ser donada. A energia auto-sustentada. O agente Coulson das Shields está na linha. Eu não estou. Estou fora mesmo. Nossa, agora que eu vi que aí ele usava Mark 7, né? Aquele triângulo ali, pelo menos que eu lembro, no peito é da Mark 7. Nos diga você, Tony Stark. O Phil Coulson está ligando para ele. Tony Stark, Pepper Potts. Bloqueados. Isso. E, galera, é o seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui. Vamos continuar no próximo. Se você está gostando, deixa sempre o like. Ativa o sino e me segue nas redes sociais. Um grande abraço para o próximo vídeo. Valeu.